O SISU, que é um programa do Ministério da Educação para acesso de estudantes a cursos de graduação em universidades públicas do país, sejam federais, estaduais ou municipais, e para as pessoas que fizeram o Enem também, o prazo para se inscrever no SISU encerra-se hoje, viu gente? Então fique atento, a Beatriz Benedetti tem mais informações. As inscrições para o primeiro processo seletivo de 2023 do Sistema de Seleção Unificada terminam nesta sexta-feira. O SISU é o programa do Ministério da Educação para acesso de estudantes a cursos de graduação em universidades públicas do país, sejam elas federais, estaduais ou municipais. As vagas são abertas semestralmente por meio de um sistema informatizado que executa a seleção dos estudantes com base na nota do Enem. Para participar, o candidato deve ter feito a edição de 2022 do Exame Nacional do Ensino Médio e ter obtido nota acima de zero na prova de redação. A inscrição deve ser feita pelo site oficial do SISU. O estudante poderá se candidatar em até duas vagas durante o processo seletivo e pode fazer a troca das opções durante todo o período de inscrição, mas será validado o último registro do sistema. Nesta edição do programa são ofertadas 226.399 vagas em 128 instituições públicas, sendo 63 universidades federais. Em Três Lagoas, são 214 vagas para 20 cursos diferentes. Na cidade estão disponíveis os seguintes cursos. Na UFMS, administração com 12 vagas, ciências biológicas com 8 vagas, ciências contábeis com 10 vagas, direito com 22 vagas, enfermagem com 8 vagas, engenharia de produção com 10 vagas, geografia com 14 vagas, história com 19 vagas, letras português são 7 vagas, letras português e espanhol são 17 vagas, letras português e inglês são 7 vagas, matemática são 10 vagas, medicina com 12 vagas disponíveis, pedagogia são 8 vagas e sistemas de informação são 10 vagas. Há também 40 vagas para engenharia de controle e automação no Instituto Federal de Mato Grosso do Sul. O resultado da seleção com a divulgação das notas de corte será no dia 28 de fevereiro. O candidato deverá realizar a matrícula ou o registro acadêmico na instituição para a qual foi selecionado no período de 2 a 8 de março. Os dias, os horários e os locais de atendimento serão definidos por cada instituição de ensino em seu próprio edital. O processo seletivo do Sisu é feito por uma única chamada, mas é possível disputar uma vaga por meio da lista de espera. O prazo para manifestar interesse na lista de espera vai de 28 de fevereiro a 8 de março. Nessa fase, o candidato deverá indicar apenas um dos dois cursos escolhidos anteriormente. A manifestação de interesse na lista de espera assegura ao estudante apenas a expectativa de conseguir a vaga. Mas a matrícula ou o registro acadêmico estão condicionados à existência de vaga e ao atendimento de todos os requisitos legais e regulamentares. A publicação das vagas remanescentes para a lista de espera será feita pelas próprias instituições de ensino.